Olá, você acredita que relacionamento interpessoal seja uma competência que se bem usado pode descomplicar e pode simplificar a sua carreira como um líder? Eu sou Júnior Souza, criador do método Líder 360 e ao longo desse tempo desenvolvendo líderes e competências específicas em algumas pessoas diretamente como mentor delas, eu cheguei à conclusão de que ter estudado sobre relacionamento interpessoal foi algo que ajudou muito essas pessoas a crescerem. Eu quero compartilhar nesse vídeo com você hoje, quero falar com você nesse vídeo hoje sobre sete ações para você ter uma relação, ter sustentabilidade nas suas relações interpessoais. A primeira ação é estabelecer confiança e respeito, demonstre para as pessoas e para a sua equipe que você está inteiramente interessado, que você está genuinamente interessado no que elas estão dizendo. Se for one to one, você esteja genuinamente interessado no que elas estão falando, quando a sua equipe vem trazer algo, você também está. A segunda ação é crie conexão, crie conexões com as pessoas, esteja totalmente presente, seja um líder que participa das situações, que se envolve, que engaja, que sabe o que está acontecendo com cada pessoa da sua equipe, mas também tem a visão do todo. A terceira ação importante, facilite a mudança, descomplicar as coisas, deixar as coisas mais simplificadas, é uma habilidade muito importante. Quando você deixa elas de uma forma mais acessível, você cria um ambiente mais encorajador e faz com que a equipe ou o seu liderado tenha uma visão da necessidade da mudança. Faz sentido isso para você? A quarta ação é desenvolva a autonomia nas pessoas, estimule as pessoas a aceitarem e a assumir a responsabilidade. Uma das coisas que recentemente eu ouvi o Flávio falando sobre, nos podcasts dele, o Flávio Augusto, sobre 12 dicas para você cuidar melhor das gerações futuras, uma das coisas que ele fala muito é ensine as crianças dessa nova geração a terem mais responsabilidade, assumirem já a responsabilidade. Então, se eu posso fazer isso já com uma criança, imagina você líder, incentivando as pessoas a assumirem, a aceitar a responsabilidade da autonomia. Quinto, liderar é você ser mais produtivo, você lidar de forma mais produtiva com as pessoas. É você mostrar para elas que você sabe lidar com as emoções, sabe as emoções do dia, o estresse demais, ou de repente você encontra uma pessoa, uma pessoa te elogia e de repente você recebe um feedback negativo e você recebe um feedback corretivo e você tem que lidar com todas essas emoções ao longo do dia. Quando você faz isso e administra as emoções, você coloca elas em um ambiente de mais produtividade. A sexta ação é saber combinar as pessoas, as competências e os grupos. Às vezes você tem uma pessoa que é um baita de uma pessoa criativa e você pode explorar isso tudo e você tem uma pessoa que ela é mais executora e ela vai pegar o barco na sequência, combine as pessoas e você vai conseguir combinar competências e você vai conseguir extrair o melhor resultado das pessoas. E mais, quando você leva as pessoas a um patamar maior, que ela pode desempenhar uma ação maior, você vai forçar um pouco, você vai stretch, você vai deixar ela mais elástica. E as pessoas que vencem, que passam, que rompem esse obstáculo ou essa situação, elas vão ser eternamente gratas por você ter confiado no potencial dela. Olha que mágico isso, isso é muito importante. E a sétima ação é entender o papel de cada competência dentro desse cenário. Quando você entende isso tudo, as emoções dentro disso tudo, você se conhece mais, você eleva o seu nível de autoconhecimento. Com isso, você estimula o outro a elevar o nível de autoconhecimento e você vai poder levar as pessoas a serem mais, viverem a sua melhor versão e terem o seu melhor resultado. Eu compartilhei com você aqui sete ações, sete dicas, sete sugestões para você pôr em prática na sua vida, na sua carreira como um líder e ter melhores resultados. Eu vejo os líderes que eu oriento diretamente, eles alavancam as suas relações interpessoais em mais de 50%, 100%, eles dobram os resultados, eles melhoram de forma exponencial. Gostou do conteúdo? Curta, gostou muito, curta e compartilhe e deixe as suas dúvidas aqui, os seus questionamentos, o seu feedback para mim é muito importante, você me dando esse feedback, me mostra marcos de que eu estou cumprindo metas de contribuir na vida de outras pessoas. Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!